A equipe do Departamento Municipal de Trânsito segue instalando os focos de passagens para pedestres em alguns cruzamentos aqui do centro da cidade. Ontem foram implantados 12 novos pontos de semáforos para pedestres. Os novos conjuntos semafóricos estão nos cruzamentos da Francisco Salles e também da Rio Grande do Sul, além da Marechal Deodoro. A sinalização vai dar mais segurança ao pedestre nestes locais. De acordo com o secretário de Defesa Social, Rafael Conde Maria, a implantação desses 12 dispositivos, com essas implantações, foram fechados um ciclo em todo o terminal. Então essa área, digamos que ela está mais protegida nesse momento. São seis no cruzamento da Rio Grande do Sul com a Francisco Salles e seis no cruzamento da Rio Grande do Sul com a Marechal Deodoro. A ideia é oferecer mais segurança aos pedestres, evitando acidentes. O local é movimentado, né, gente? Várias esquinas da área central já possuem sinalização destinada ao pedestre. Outros cruzamentos devem engaiar semáforos de pedestres em breve, nas ruas São Paulo, Rio de Janeiro e também em Santa Rita. Parabéns, Rafael. Vocês estão demais. Você está mudando o Demutran, Rafael. Você está mudando o Demutran e a defesa civil aqui de postos de caos. De longe, de longe, é o melhor secretário do governo Sérgio Azevedo. De longe, é o melhor secretário. O Tiago está indo bem. O Tiago vai participar. O Tiago, acho que ele vem essa semana, hein? Semana que vem ele vai participar com a gente também. E bacana realmente. Está fazendo um trabalho maravilhoso. E é uma unanimidade até mesmo dentro da Guarda Municipal hoje. Conversando aí com vários integrantes. E é um trabalho maravilhoso.